Não, imagina, a gente nos nordestinos ficava, tipo, indignado, né? Porque o sotaque nordestino da Globo era da Globo. Ninguém fala daquele jeito totalmente, cara. Mas, Bruno, você tava falando quando você chegou, putz, com o meu sotaque e tal. Cara, mas você tem... Se você não fala que você nasceu no Pernambuco, ninguém já fala, cara, você é do Nordeste e tal, você não tem um sotaque, eu não vou te dizer, eu não consigo nem definir de onde você é, assim, né? Tem uma... É engraçado, isso é verdade, você consegue anular. O que é isso? Você perdeu? Ou é você daquela geração que tinha uma imposição da profissão dos pop, precisa anular, neutralizar o sotaque, né? É um pouco de tudo. Primeiro, eu fui morar em Tucuruí, esses dois anos. Tucuruí, por ser a cidade que era, era uma mini Babel. Tinha gente do Brasil inteiro. Ah, é verdade. O que menos tinha era paraense. Tinha muita gente do interior de São Paulo, do Nordeste inteiro, do Sul. Então, as salas de aula eram engraçadíssimas, porque as pessoas eram uma Babel de sotaque. Então, lá, todo mundo falava, ah, sotaque nordestino. Quando a gente voltou para Recife, eu e as minhas irmãs, todo mundo achava que a gente era de fora, porque a gente estava com o sotaque modificado. Mas isso, rapidamente, você perde, né? Claro. Eu sou muito esponja. Então, tem isso, né? Tem gente que tem um pouco mais de facilidade de se adaptar à musicalidade que você convive. Se eu passar uma semana no Rio Grande do Sul, eu já estou bar, capaz. Por algum motivo, eu curto essa... Ah, porque é gostoso também, né? Você chega num lugar e vê os caras falando, você começa a falar. É, mas é que tem gente que não fica falando igual, né? E tem uma galera que é isso, vai absorvendo. Vai. Todo mundo tem um amigo que foi morar em outro, e o cara volta e fala, nossa, da onde você deu? E às vezes você acha que a pessoa está sendo meio... Ah, não, não é. Para cima de mim. E é da pessoa mesmo. Aí, comecei a fazer TV muito cedo, e aí eu me escutava e achava muito regional aquilo, porque eu não estava acostumado, né? Hoje em dia, você já tem uma audição mais plural, né? Está se tentando isso. Tem alguns canais de TV a cabo, tem umas narrações com sotaque nordestino. Isso. Acho super legal, assim. Mas antes era muito ou sotaque paulista ou carioca. Exatamente. E aquilo, na cabeça de um jovem, né? Era meio, poxa, eu preciso neutralizar. E em determinados aspectos, é preciso ter realmente uma capacidade de neutralizar. Como é que você vai fazer Shakespeare com sotaque carioca? Tem gente que faz. É Gertrude. Não dá, né, gente? Não dá. Você tem que ter alguma. E aí, então, são vários fatores. O fato de eu ter passado uma parte da infância num lugar onde o sotaque era misturado, o fato de eu ter começado a fazer TV cedo e me escutar, o fato de ser esponja, e o fato do sotaque carioca ter algumas semelhanças com o sotaque pernambucano. Por exemplo, o chiado do S. É verdade. São três lugares que o que chia o S no Brasil. Rio de Janeiro, Pernambuco, e Belém, e Pará. Mas Mina... Ah, não. Mas Mina é mais. É, não. É o R que... Tem um R de mineiro de Belo Horizonte que faz um Rzinho mais carioca. O Rzinho não é o porto, né? Não, mas é naquela série de Juiz de Fora, que é perto do Rio de Janeiro. Nossa, Juiz de Fora, eles se acham cariocas. É, eles falam o quê? É meio confuso. Mas é porque é muito perto mesmo. É muito perto. É muito perto. Tem uma piada que eles falam, ah, lá nos apartamentos tem saída de banho, entrada de banho, né? Os caras, mas é aí. E aí... Mas aí quando eu falo com... Ligo pra minha mãe. Dez minutos de conversa, eu já tô mais pernambucano, entendeu? Às vezes só de falar de Recife, eu já começo a ter um pouco mais de sotaque. Porque no final das contas, não é só o sotaque, né? Tem a prosóidea também. Às vezes você vai perdendo porque as pessoas não entendem o que você fala. E aí quando eu vou pra Recife, aí eu acho gostoso de voltar com algumas expressões que, se eu falar aqui, a galera não entende. E lá é muito mais absorvido. Hoje em dia já tá mais difundido, né? As comunicações como se transformaram muito. Sabe que tem estudos que dizem, né? Que a internet vai fazer com que futuras gerações quase que tenham um comportamento padrão. Ah, total. Assim como já dizem que as crianças em Portugal, elas tão ficando com o sotaque português do Brasil. Por causa das novelas. Porque elas ficam vendo o Lucas Neto. Não, fica vendo o youtuber. O Lucas Neto e tal. É, isso vem desde a época das novelas. É. Já se falava isso. De umas novas gerações lá em Portugal que o sotaque foi se abrasileirando por causa do consumo de audiovisual, que era muito grande. É. Porque agora hoje em dia tem bastante coisas produzidas lá. Mas há 20 anos atrás eles só consumiam audiovisual brasileiro. Porque era hoje em igualdade, né? Mas você sabe que você falou uma coisa que eu achei engraçada. Porque você falou assim, ah, quando eu vim pra cá, pro Rio, eu fiquei com medo de ser taxado, né? Do ator de Pernambuco, enfim, nordestino. E, cara, é realmente uma vitória. Porque a gente tá falando... Hoje falar disso é outra parada, né? Hoje a diversidade, a busca de... É muito pelo contrário, né? Hoje se busca, agora, você, Tuca, são vencedores porque era uma época que realmente tinha preconceito, tinha uma globalização do universo Leblon, e você chegou em lugares que são difíceis. E era louco porque, ao mesmo tempo que você tinha o receio de ser taxado como um intérprete que só poderia fazer aquele sotaque, os personagens nordestinos eram todos feitos por... Isso. Sudestinos. Mas é que quando você diz isso, a gente tem que situar que, na verdade, aí a gente coloca até a questão da representatividade preta. É que, dramaturgicamente, você já sabia que, quando te colocasse num personagem, era sempre algum personagem terciário, um serviçal. Assim como o preto, sempre era... O ator preto, durante muito tempo, ele fazia... Ou era novela de épica, ele era o escravo, né? Ou ele fazia o bandido, algum serviçal e tal. Aí, quando tinha um personagem, que é o que você falou, pô, o protagonista é um cara que ele é fazendeiro, tem uma fazenda de cacau, não sei o quê, pega um ator carioca ou paulista. Não, não, e tem outra coisa. O protagonista é um jardineiro, mas é o jardineiro que pega todas e o jardineiro faz a conta. Aí colocava o jardineiro, o jardineiro carioca, o jardineiro carioca, e falava, meu, esse cara fez o sotaque nordestino certinho. Porque eu sofri muito com isso. É porque eu sou caipira. Ah, mentira. Sou do interior de São Paulo, não sei se você reparou, né? Cara, peraí, então para. Você tem 50 anos e você é do interior. Cara, eu tô descobrindo muita coisa. Sabe como essa piada, elas vão rolando e a gente, depois de sete anos, você não aguenta mais. Não perca o embrulha para a viagem. Esse sim é o programa engraçado. Não, não, mas isso acontece muito. Ah, pega aí um caipira. Então, lógico, o cadastro meu lá no Globo é tipo, lógico, é tipo, ou porteiro que fala caipira, opa, pega aí, ou porteiro não sei o quê, pega aí, porteiro que fica milionário, ou pega o carioca. Isso. Ele começa a falar arrastado, ele começa a falar o porte, nossa, como ele faz caipira esse cara. Aí você fala, mano, esse cara tá... Mas é o clássico. Como é que esse cara tá carregando o R e não precisa fazer isso? Não, imagina, a gente, os nordestinos, ficavam, tipo, indignados, né? Porque o sotaque nordestino da Globo era da Globo. Ninguém fala do que diz isso. Não, e era assim, era o mesmo sotaque da Bahia ao Maranhão, ao Ceará, né? Tipo, tanto é que muita gente, o sudestino, que não tinha ou não tem o costume de ir pro nordeste, ele realmente, ele vê algum sotaque, ele não sabe dizer de onde a pessoa vem. É como se alguém do Maranhão visse um carioca e falasse, você é paulista, porque é a mesma região. Não, e o engraçado de tudo é que a crítica elogiava. Isso que era muito engraçado, né? Ninguém falava pra falar ó, sotaque do cara. Mas era tudo muito centralizado, né? E a crise dos anos 80 alavancou isso, porque se a gente for um pouquinho pra trás, eu fui lá pros anos 30 contando a história do ciclo do Recife, que aliás, pesquisem na internet, pra vocês verem a beleza que é esse momento da história do cinema brasileiro e que é totalmente desconhecido, porque não se fala desse período. Mas mesmo um pouco mais recente, por exemplo, nos anos 60 quando começou a televisão começou a fazer muito sucesso, ainda quando não havia as transmissões via satélite, tinham programas de auditório que faziam muito sucesso, que eram feitos no Rio, em São Paulo e em Recife. Olha! Caraca! O Ayrton Rodrigues, Lolita Rodrigues, faziam você faz o show, eu acho. Pegavam um avião, ia pra Recife, aí fazia o programa lá, não sei o que, pegava o avião de volta. Eu não sabia disso. E lá tinha muita TV local, TV Jornal do Comércio, TV Universitária, era um lugar muito pungente em termos culturais. Era um polo de comunicação. De tudo, né? Recife você vê pela localização geográfica, né? A gente fica perto da Europa, fica perto da África. É verdade. Então, se for remontar os anos, era um lugar muito próximo da absorção de cultura. Por isso que Recife também tem esse orgulho todo, entendeu? A gente foi um país. Pernambuco é o único estado brasileiro que de fato foi um país durante três meses. Foi independente. Caraca! 90 e poucos dias, alguma coisa assim. 90 e poucos dias, 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 Obrigado.